Bom pessoal, bem-vindo, meu nome é Sidney Ferreira e sou dono do canal Safer SD Tamo aí com mais um vídeo da PBGE 0.85 e dando continuidade ao jogo que eu tô fazendo aqui Tomara que me gostem e se puderem vocês compartilhem, deem um like e comentem aí como tá ficando Vou tá mostrando o que eu fiz, que não deu pra gravar, porque demoraria muito E hoje eu vou tá tentando fazer, espanar o dinheiro a partir do momento que o personagem morre Vamos começar aqui e também mostrar aqui no começo da cancine, agora eu coloquei som no caso Vou dar play e vamos ver Então pessoal, bem simples, com som e ficam bem legal Assim, a cidade, ela é bem pequena Mas eu pretendo Fazer assim com que Ele vá pra outra cidade Aí vai ficar bem legal, aí dá a impressão que a cidade é bem maior Aqui estamos na parte que controla o personagem Acaba cancine, controla o personagem E aqui eu gostaria de mostrar um detalhe que não mostrou no outro vídeo Que é esse esquadro na parede da igreja Pra dar a cara de mais igreja Aqui vou tá mostrando lá o começo Que eu já tinha mostrado e o que eu fiz de novo Aqui temos a pista de corrida Que é o que eu tinha mostrado da primeira vez Tem que fazer depois uma missãozinha legal aí Aqui temos a ponte Não vai dar pra ver, mas Ali embaixo tem uns Os esgotos que eu adicionei Ficou bem legal também Temos aqui a parte nova que eu fiz Essa construção aqui que eu quero fazer Tipo como se fosse uma rodoviária Pra poder tá indo pra outra cidade Várias cidades É claro que não agora Porque é uma corria bem demorada Mas Eu pretendo fazer com que ele vá pra outra cidade Depois Mas primeiro tem que fazer tipo umas missãozinhas aqui Pra depois poder ir pra outra cidade Os NPCs Tem que trabalhar também Porque tem que fazer eles andar mais em linha reta E tudo Os NPCs eles desviam de mim quando eu chego perto Quando eu tento chegar perto deles Eles Eles tem um empty ali Que faz com que Eles desviem Aqui tem um prédio Que eu mostrei no outro vídeo O que eu fiz de novo agora Aqui em duas casinhas germinadas Uma no outro Você pode entrar dentro dela também A vielinha igual Tem no jogo aí Não vou Falar qual né Mas é bem parecida Aqui temos essa outra casinha aqui Bem simplesinha Só pra preencher o jogo Em construção O resto da viela A viela ela corta de um lado pro outro Aqui temos outra casinha Essa casinha aqui É uma cópia da outra Mas tem que Modificar algumas coisas Por objetos diferentes Esse tipo de coisa Aqui é uma casinha Aqui é uma casinha de construção De dois andares Tem que pôr outros objetos também Aqui Pode estar acessando E aí a última parte que eu fiz aqui Foi Essa aqui É porque eu tô trabalhando mais com Objeto estático primeiro né Pra depois começar a trabalhar Com os que tem dinâmico Física no caso Aqui tá um Tipo um guindaste Que eu quero fazer uma missão Assim igual no joguinho lá Em GTA Missão do guindaste E aqui tem uma caixa de exemplo Que o guindaste vai pegar no caso Ele tá estático Ele não se anima Não se mexe Mas Eu pretendo fazer ele animar Se mexer Tudo certinho Então vamos dar início Ao que eu falei Que é fazer Spawnar dinheiro dos bichinhos Quando morrem Tipo Eu mato ele Ele caiu no chão E spawna um dinheiro Aí pega E faz a contagem No caso Vamos lá então Primeiro eu vou estar Desativando a câmera Da cancine Vou estar mostrando a cidade Por cima Para ver o tamanho dela E ela é bem pequena Mas está bem detalhada Ela tem Em volta dela tem as árvores A parte do esgoto Aqui que eu mostrei Que eu fiz de novo O esgoto Aqui Não dá para ver direito De lá Mas conforme a cancine Está no começo Dá para ver certinho Só tem que mudar aqui E agora Vamos para a parte De fazer o dinheiro Funcionar No caso Bom Aqui temos Os Os personagens Que spawnam No caso Temos Temos Três mulheres E três homens E o padre Esses Envolve Eles É os que fazem A colisão Com o player Para ele Poder não Plombar Temos também Esses aqui Que são O clone Daqueles Mas eles Só tem A animação De Então Quando Eu mato O outro Aí ele spawna Ele Com a animação De Acho que assim Ficou bem mais fácil Trabalhar Agora vamos Para a parte Que foi o dinheiro Bom Aqui temos A parte Que Que está O spawn Da lada E do Tijolo E da bala Vou Vou Estar Colocando O dinheiro Aqui Também Faço Um bloco Aqui Um cubo E vou Diminuir O tamanho Dele E Alargar Ele um pouco Igual Se fosse Um tijolo Ali Um quadradinho E retangular Assim Coloco Uma cor Nele Verde Para aparecer Dinheiro Aqui Coloco Nome Dinheiro Em Física Eu coloco Dinâmico Para ele Cair No caso Em box Coloco box Colesão box Já na Logica Eu vou Estar Fazendo Um sempre Um always Sempre Fazer ele Rotacionar Para dar Uma Melhora Para ficar O dinheiro Rodando Ficou Bem legal E aqui Também Vou Pôr Uma Mensagem Deixa eu Ver É Vou Pôr Primeiro A colisão Colisão Com player Então Sempre Que ele Colidir Apenas Uma vez Um player Ele vai Mandar Uma Mensagem Mais Dois Que vai Adicionar Mais Dois De Dinheiro Eu gosto De Abreviar E Também Ele vai Dar End Objet Que é Deletar Deletar O dinheiro No caso Quando o Play Colidir Ele Delete Dinheiro Agora Vamos Lá No Personagem Para ele Spawnar O dinheiro Bom Vamos Adicionar Um always Não Um empty Primeiro Um empty E para Entender Um empty Com Personagem Porque Quando o Personagem Spawnar Vai Spawnar O Empty Também O Empty Mudo Nome Para Empty Dinheiro Tá Agora Aumento E Coloco Um always Para Espanar Uma vez Só O Dinheiro E Aqui No Z Eu Vou Pô Dois Para Ele Spawnar E Joga Para Apenas É Isso Aí Vamos Testar E Ver Se Está Funcionando Bom Vamos testar Procurar Um Personagem Igual Aqui Lá Eu Estou Fazendo Com Só Se Der Certo Aí Depois Copio Para Os Outros Ali Tem Um Igual Vamos Tirar E Ver Se Dá Certo Bom O Dinheiro Caiu Errado Ele Caiu Na Posção Para Cima E De Lá Vão Mudar Isso E Melhor Primeiro Vamos Aqui No Dinheiro Acho Que Diminui Um Pouco Mais E Aqui Na Lógica Mudar Para Rotacionar No Y No Z Coloca Zero Ele Só Vai Rotacionar No Y No Lá Onde Ele Spawna Vamos Pegar O Empty O Empty Que Ele Spawna No Caso Pegar E Rotacionar Ele No Eixo X 90 Graus Que Aí Vai Mudar A Uma Posição Do Dinheiro Vamos Testar Então E Ver Se Vai Dar Certo Bom Vamos Procurar Mais Um Daquele E Ver Se Ele Spawna Direito Aqui Tem Um Já As Vezes Eles Spawnam Em Lugar Diferente Não Tão Perto Longe Aqui O Dinheiro Caiu Tá Ali Rotacionando E Eu Pego Ele E Agora Ele Manda Mensagem Agora Ele Tem Que Fazer Um Sistema Pra Ele Marcar Que Você Tá Recebendo Dinheiro Tipo No Painel Vamos Lá Então Vamos Aqui Aqui No menu Mesmo Vamos Por Um Texto Rotacionar 90 Graus Ir Pra Frente Um Pouco Subir Mais Pra Frente Um Pouquinho Nele Vou Pôr 0 0 Mudar A cor Primeiro Vou Pôr Aqui Mudar O nome Menu Dinheiro E Mudar Pra A cor Verde Apareceu Dinheiro Isso Parente A Com a Câmera E E Aqui Aqui Coloca Adquirir Texto Mais Dois Que Ele Vai Adicionar Mais Dois Nesse Texto Vamos Testar Então E Ver Procurar E Procurar Ver Se Acha Aqui Bom Caiu Peguei o Dinheiro Adicionou Mais Dois Lá Ficou Bem Quase Certinho Bem Legal Saindo Saindo Eu Vou Pôr Mais Um Texto Aqui Selecionando Aqui Vou Pôr Mais Texto Clotear Texto Rotacionar 90 Graus Mudar Ele Um Pouquinho Pro Lado Aqui E Editar Colocar R E O Cifrão Que É De Dinheiro No Caso Aí Bem Legal Puxar Um Pouco Tá Nesse Que Eu Coloquei Agora Esse Texto Aperto Alt C Coloco Para Ele Virar Uma Malha Aqui Em Propriedade Automaticamente Ele coloca Estático Coloco Não Colise Que Eu Não Quero Que Ele Colise Com Nada Vou Dar O Nome Para R Cifrão Para Ter Um Nome Diferente Para Saber Que Que Ele É E Adquirir Uma Cor Verde Igual Dinheiro Vou Parentear Parentear Ele Com a Câmera E Agora Vou Testar De Novo Vou Dar Play Bom Aqui Vemos Que Ele Está Com Contador Ali Vamos Procurar O Bichinho Aqui Tem Um Aqui De Novo As Vezes Ele Spawna No Lugar As Vezes Não Tá Aqui Pegar O Dinheiro Mais Dois Ganhei Dois Reais Vou Matar Mais Um Matei Os Dois Aqui Spawnou O Dinheiro Porque Eu Só Coloquei Nesse Aqui Agora Quatro Reais Nesse Aqui Matar De Novo Mais Seis Reais E Assim Pessoal Ficou Bem Interessante Contador Dinheiro Ali Vou Dar Um Aumentar Aqui Só Para Ficar Um Pouquinho Mais Bonito E É Isso Aí Vai Ficar Por Aqui O Vídeo Vou Copiar Os Em Tipo Os Personagens Para Os Outros Poder Spawnar Também O De Agradeço A Quem Está Assistindo Compartilhando Quem Puder Compartilhar Ajuda Muito Para que Possa Se Ativar Fazer Mais Vídeos E Agradeço Muito Obrigado A Todos E É Isso Aí Até Próximo Vídeo Valeu